E aí Chegou o exercício, já passou do exercício de joinha, agora vamos abrir esses baús aqui Vamos ver se a sorte está ao meu lado Eu tenho certeza que não Porque vocês já me conhecem, quem já acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que o azar que esse homem tem aqui não é pouco Primeira carta Ó, já curti? Fez uma chavezinha, pá Não curti nada, eu não quero opala, cara, eu tenho muita opala Já deu ruim, já deu ruim Já deu muito ruim É, rapaz, eu acho que eu vou precisar de muito super chat pra poder recuperar esse ice que eu estou gastando aqui, hein Vou precisar de muita doação pra recuperar esse ice, meu Deus, eu vou gastar tudo Nada Deixa eu tomar uma água aqui, rapaz Esse negócio desse somzinho, pra coisa que você já tem, não pode não Meu Deus, isso aqui me acaba, cara, eu escuto esse som pronto, ganhei Já pensou, Jeff, se vier o cupom dourado? Já pensou, tio? É, eu estou tendo muito azar, mas vamos continuar, né? Vamos continuar, vamos ver se vem Eu estou sentindo que vai dar muito ruim, rapaz Vai dar muito ruim Vamos abrir mais uma Ó, pelo menos glória, né? Hum, eita Vai vir aqui, ó A skin, eu vou até adivinhar qual vai ser a skin Nesse momento, nessa carta aqui, eu vou conseguir a skin do Ren, beleza? Cavaleiro de Arkham, seja bem-vindo É, não foi dessa vez não, beleza Vamos pra próxima Caramba, o ice está acabando e meu coração já está começando a doer Ai, meu Deus Eita É agora, é agora, hein? A skin? Ah, não, não, não Meu Deus do céu Alguém manda aí um superchat de mil reais pra comprar a ice Porque tá osso Tá osso Ah, mas uma chave, curti, curti Pelo menos a chave Que isso aí já dá Ih, acabou o ice Meu Deus do céu, Jeff O que você fez? O que eu fiz da minha vida, Jesus? Eu sou um merda, meu irmão Eu perdi o dinheiro que eu tinha todo, rapaz Vamos lá Gastei minha grana toda, não consegui nada Eu tô com vontade de chorar, eu juro Porque não tem cabimento Quem me conhece sabe o quanto eu sou azarado Eu já cheguei a gastar 14 mil ice, cara Em um baú E mesmo assim, eu não consegui Quer dizer, eu consegui a skin, mas foi no último baú Gastei 400 mil pra conseguir a skin do Black, cara Olha a grana que eu gastei Essa aqui é a última chave Infelizmente eu não vou ter mais ice, então Não vou conseguir abrir mais baús Deixa eu ver Tem que vir agora, eu tô assistindo 350 pessoas assistindo apenas no YouTube E 30 pessoas assistindo lá na Twitch TV Vamos todo mundo aí rezar Porque tem que vir agora, cara Tem que vir agora porque eu não tenho mais grana não, rapaz Eu não tenho mais grana É, rapaz Pão falou a verdade ali Eu tô querendo desligar a live já Porque eu tô com vontade de chorar É, Johan, Jeff, quem ganhou o desafio Vengloy Pô, a live tá gravada, tio Corre lá que eu não vou dar spoiler não Tá gravada, tá aqui no canal Corre lá, dá uma conferida Ah, o Limo já deu spoiler Tô de mal, tô de mal Vamos lá, sai muita enrolação 350 pessoas Aguardando para que eu abro essas cartas Vire essas cartas Nada Deu ruim Deu muito ruim Mas foi ruim mesmo Meu Deus Não Ai, meu Deus Caraca, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Depois eu vou editar essa parte Abrindo esse baú da live E vou colocar como vídeo no canal Porque eu quero que quem não assistiu Veja o cara azarado que eu sou Sério, eu vou editar Vou baixar a live Vou editar essa cena aqui Essa parte Fazer um vídeo abrindo esses baús Galera, vai dar muita risada